Fala Paulão, beleza? Então aqui ó, é o nível que eu cheguei de equalização, vou baixar um pouquinho que parece que tá um pouquinho excesso de áudio, mas a estacionária aqui ó, depois se olha ali no azul ali ó, tá dando um ponto dois aqui, tô transmitindo aqui com quase pico de cinco watts, ok? Esse nível que eu cheguei aqui de altura é um nível que eu tô ainda ajustando ainda, ok? Eu vou parar de falar ó, você vê que parece que tá captando um pouquinho do, como é que chama? O ruído aqui do ambiente, né? Bom, vamos lá, eu queria te mostrar isso aqui também ó, primeiro aqui que eu te falei pra quando eu parar de transmitir, cê vai ver que eu vou tá minha na escuta do meu rádio e eu vou colocar aqui o noise reduction dois que vai ver que vai limpar, hein? Vou te mostrar, ó. ó, aqui ele entrou, ó, agora eu vou dar uma estação ali e vou pegar uma estação pra você ouvir, ó. ó, aqui ele entra um pouco, então eu vou dizer que eu vou ter um pouquinho mais de uma, agora é mais 10. Ó, hoje o bom, quando eu deixo a gente ouvir tá tranquilo, então isso é esse. Deixa eu ver um Leoni, Leoni, Papayanque doi, Papayanque doi nada, velho. Leoni, ia falar na tua pra dar reportagem lá pro Isaías, Papayanque do Teleco, que eu, Leoni, eu adoro escutar isso, é muito satisfatório, olha, vai, fica tosse. Ó Renato, isso aí é sacanagem, hein? Não faz isso não. Renato. Não bote DDS no 27 Bravo não, tu vai acabar com o rádio. Renato. Oi. Que sacanagem. Eu aconselho, hein? O que? Aí depois ele fala que é amigo da gente. Ah Renato, eu compro ele, ele quer vender ele? Ô Renato. Machado. Eu acho que o caboclo tá doido, aí eu tô vendendo aqui, tá vendendo é um linear, no rádio eu não tô vendendo não. Ah, tu tá vendendo linear não, é um rádio. Boa tarde, Machado. Um abraço, meu irmão. Tô ouvindo bem, Machado. Tô com muito ruído aqui, cara. Sei mais o que eu faço. Aí o cara vai ainda me dar de presente um IC718. É doido. Oi, é coisa boa. Eu não vou perder nem tempo de ligar isso aqui com esse ruído. Dá mais raiva ainda. Ah, mas eu tô desenvolvendo aqui. Eu tô entendendo. Pra arrumar o agência dele fica bom, velho. É coisa muito ruim. Então, cê vê aí que tira o ruído todo, né, cara? Agora aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui tá passando um prézinho só. É um pré do microfone entrando o Orban e passando uma mesinha que tá tudo flat. Se eu equalizar a mesinha aqui, ó. Cê vai ver que eu vou colocar um pouquinho mais de agudo, ó. Coloquei um pouquinho mais de agudo. É... Um pouquinho mais de médio aqui, ó. Alô, Paulão, meu amigo Paulo. Alô, camarada. Aqui, ó. Tirei um pouquinho aqui da... Pra deixar um pouquinho mais de grave. Um pouquinho mais de grave aqui, ó. Um pouquinho mais. Satura um pouco. Em dois, três, quatro... É isso aí. PY4BHZ fazendo teste mostrando aqui pro meu amigo Paulo o funcionamento do Orban. Cê pode ver que no bar graf ali, ó. Sete mil cento e dez aqui tá bacana aqui. A estacionária tá praticamente um pra um, ó. Que beleza. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Eu vou voltar pro zero, o flat. Fleitei, fleitei, fleitei o agudo. E agora ficou normal, sem equalização nenhuma. Então, esse é o ruído que eu tenho, ó. Um, dois, três, parar de falar. É o ruído lateral aqui. Ainda dá, acho que dá pra melhorar bem, hein? Tá bom? Brigadão, meu amigo Paulo. Gente boa, camarada.